Boa tarde, pessoas, alunos. Essa aqui é mais uma aula no canal Teoria da Vida, é a aula número 16. O debate complementar, no caso, né? Um debate complementar, que é uma aula, que é a aula 16. Essa é a última, a última aula. Eu não sei nem se eu deveria ou não, enfim, fazer exercício ou ensinar alguma coisa nova, porque, na verdade, eu não sei muito mais o que ensinar de poesia. Poesia é uma coisa muito complicada. Eu estava fazendo poesia satírica e cômica esses dias por desafio, então, o que eu ensinarei, eu faço uma proposta aqui pra vocês, é buscar se desafiar, buscar pessoas que façam desafios pra vocês, entendeu? E eu vou fazer um desafio aqui nessa aula pra vocês fazerem. Mas o modo de você desenvolver a técnica em poesia ou em conto é sempre estar tentando superar a si mesmo, em pequenos momentos, né? Com pequenos desafios. É assim que eu aprendi a escrever, é assim que eu aprendi a fazer poesia ou o mesmo conto. Pode ser qualquer tipo de desafio. Pode ser, ah, faça um conto de, sei lá, sobre um tema específico. Eu fiz isso aqui, né? Eu dei pra vocês alguns temas específicos. Por exemplo, um de suspense. Ou faça um conto de um frentista de gasolina. Faça um conto, sei lá. Não aquilo que você quer fazer, mas aquilo que você é convidado a fazer. Por livre e espontânea vontade. Se convide, se desafie. E isso, treinando também todas as outras aulas, todas as aulas são treinamentos. Você vai fazê-las várias vezes, você vai ganhando habilidade, vai ganhando técnica. Então é um negócio, como eu disse, como aprender a tocar um instrumento, como aprender uma arte marcial, aprender a escrever é um negócio de acúmulo, de sedimentação de técnica, de sedimentação de certas habilidades. de estilo. E cada uma das aulas, elas dão uma orientação mais ou menos diversa pra segmentos do que significa conto ou poesia. E se treinar esse segmento, você melhora em várias coisas. Pra você não travar, as duas primeiras aulas são muito boas. Porque elas exigem que você seja criativo. Depois você direciona a criatividade. Você, tipo, começa sendo criativo e depois direciona. No caso da poesia, a mesma coisa. Se você travar, você pega uma outra poesia de alguém, faz aquele esquema que eu falei da aula... Acho que é a aula 14. De você fazer um poema embaixo do poema do outro. Ou tentar um ponto de fuga também, pra forçar a criatividade. Com um tema central. É mais ou menos essa ideia, né? Eu tô aberto aqui a críticas, sugestões, positivas ou negativas. Sugestões e críticas positivas ou negativas. Bom, sugestões, não tem muito disso. Mas, enfim, deem o feedback de vocês que vocês acharam do curso. Sugiram novas aulas ou sugiram novas abordagens. Fale o que ficou ruim, o que ficou bom, o que pode ser melhorado. É a primeira vez que eu faço esse curso. É um beta dessa letiva que eu tô dando no ensino público. Mas eu acho que, pra quem nunca escreveu, principalmente, que é a ideia do curso é pra pegar a pessoa que tá começando a escrever agora, né? Que tá querendo desenvolver habilidades de escrita no sentido literário. Ou seja, jovens de 12 até 18 anos. Porém, essas coisas servem pra pessoas que já escrevem. São técnicas muito úteis de treinamento. Talvez você tá aprendendo a escrever ou você domina bastante algumas técnicas de escrita, mas você quer desenvolver outras ou aprimorar o que você já tem. Porque é um processo constante que vai levar você num destino específico, né? Todo mundo é singular, todo mundo é muito particular. Então, não tem um destino único. Cada pessoa tem a sua própria identidade de escrita. E suas próprias histórias, é claro. É, tanto nos contos, é só próprias poesias também. Não é só contos e também poesias. E pra quem quer escrever livros, né? De romances ou coisas mais longas. Isso aqui é um ponto de partida necessário. Te ensina a tomar fôlego. Te ensina a aprender a lidar com certas coisas que você vai usar, sim, em histórias mais longas. Então, isso aqui é uma oficina que serve também pra história ou pra pequeno start, né? Um ponto de fuga, um ponto de saída, um ponto de partida pra quem quer escrever histórias longas. E aí, fundamentalmente, a aula de personagem, de narrativa, de enredo, juntam mais nisso. Principalmente de personagem, eu diria. E aí tem todas as OCPs, que tem aqui no canal mais de 50 OCPs, se tiverem afim de ver algumas, não sei. Que ajudam você a entender o mundo, a entender psicologia, a entender pessoas. E personagens são as almas, é o centro das histórias. Então, embora o narrador seja muito importante, o personagem é aquele que está na ação. E é aquele que movimenta o cenário, é aquele que descobre o cenário, é aquele que ilumina a história. Então, tem um monte de conteúdo aqui no canal também, se você tiver afim de textos ou empreitadas mais longas, né? Que não sejam contos. Eu geralmente faço só contos, por enquanto. Eu não faço empreitadas tão longas, pra falar a verdade, porque... Eu vou fazer. Mas ainda não chegou o momento, digamos. Mas voltando. Então, por favor, critiquem o curso, falem o que vocês acharam. Melhora das aulas, na abordagem, ou outras coisas que vocês acham que faltou. Eu posso fazer novas aulas também, tentando absorver novos conteúdos e transpor novos conteúdos também. É um curso beta, ainda não vai ser finalizado nunca, porque artes escritas nunca finalizadas. Para além dos OCPs, também tem dois tutoriais que eu vou deixar linkado nesse vídeo, que é o tutorial de escrita de Haikai. Pra quem quiser aprender poesia menor, mas um pouco desvirtuado, porque eu não faço contagem de sílaba poética. Mas dá pra fazer também Haikai não métrico, né? Então, faz Haikai não métrico mesmo. E também é um tutorial de escrita do que é ser um escritor. Onde eu tento desmistificar a parte moral, a parte social da nossa empreitada escrita. E tem outras coisas aqui no canal também, sobre crítica literária, sobre análise crítica, crítica de texto, entre outros vídeos de OCPs que estão ali por N partes do canal. Porque eu fiz isso também, né? A minha empreitada é tanto crítica, quanto prática, nesse sentido. Tanto analítica, ou seja, tem até na série Star Wars que faço análise conceitual, né? Ou análise de ponto de fuga temático também nos OCPs. Mas voltado pra criação de personagens ou pra entendimento de personalidades, de pessoas e de psicologia. Mas voltando pra aula de hoje. Essa aula aqui é uma aula de despedida, em geral. E a tarefa do dia, a tarefa da aula é fazer um poema com o tema despedida. É exatamente isso. O tema tá dado, né? Ou seja, é um tema fixo. Ou seja, uma poesia com o tema da despedida. Bom, é estranho falar de despedida, mas é mais ou menos essa ideia mesmo. É um tema estranho, né? Mas essa é a ideia. Enfim. O tema do Sua Poesia tem que ser necessariamente despedida. Se vira. É o ponto de fuga seu. Pode ser o que você quiser. É um poema sobre despedida, um poema sobre um adeus. Ou sobre o fim de um ciclo. Sobre a finalização de um processo. Assim como eu tô finalizando esse curso aqui nessa aula 16. Tem um ponto seguinte, que eu vou fazer ainda o vídeo de apresentação do curso. Posterior ao curso tá completo. Que é o curso... Enfim, eu vou dar... Eu vou explicar o que é o curso. Nessa apresentação. Porque eu achei que faltou. E também não tinha como fazer. Porque eu sou uma pessoa orgânica. Esse curso ali foi feito. Literalmente improvisando. E é assim que eu gosto de fazer as coisas. E a ideia do canal também é essa. Então, eu não tinha ideia do que ele seria. Tanto que a emenda do curso foi completamente modificada. Tinha uma emenda, né? Que é o plano de aula. O plano das aulas. Eu pensei em 16 aulas mesmo. E fiz 16 vídeos. Mas eu distorci completamente a emenda. Juntei a aula. Fiz aulas novas. Enfim, tá tudo distorcido. Distorcido. Mas... É assim que eu funciono. Então, eu vou fazer a apresentação agora. Depois. Um vídeo posterior. Aí eu junto tudo numa playlist. E essa playlist é o curso. A oficina de escrita do... De cooperação criativa. Aliás, eu não gosto do nome que eu dei pra aula de... Eu falo o nome na apresentação. E daí eu falo por que eu mudar o nome aqui na playlist. E eu mudar o nome do curso. Porque eu não gosto do nome que eu dei. Mas enfim, é outra história. Eu não gostei do nome que eu dei pra seletiva. Mas é isso, pessoal. Obrigado por me ouvirem. Espero que tenha sido útil. Todas as aulas. Todas as ferramentas. A minha experiência como escritor. E como tendência. Tentativa de escritor, digamos. Que é uma pessoa que... Se esforça nessa carreira. Nessa área. Não sei se sou bom ou não. Tem mais coisas que eu sei também. Que eu poderia ensinar. Mas esse curso é mais introdutório. Eu não quero ensinar coisas mais avançadas. Porque ainda não é ideia. Mas eu posso fazer outro curso com coisas mais avançadas. E aí eu também tenho que desenvolver. Porque tem na minha cabeça. Mas não tá meio que esquematizado ainda. Mas isso é um curso introdutório. Com todas as ferramentas. Os manejos. As pequenas coisas que a gente tem que saber. Ou não tem que saber. Que pode se desenvolver. A maioria dos escritores são autodidatas. Então eles não tem essa teoria. Isso aqui é uma teorização da arte. Ou teorização da prática. Da escrita. Pra metodologizar. Dar uma metodologia de ensino. Pra ensinar as pessoas a escreverem contas e poesias. Que eu nunca vi. Oficina criativa. Não pega muito assim. Não é metodologia. Isso aqui é meio que uma oficina. De introdução. Introdução à carreira. Enfim. Incentivo também, é claro. Mas é isso, pessoal. Essa era a ideia inicial desse... Dessas... Dessas DCs, né? Desse debate complementares. Que inicialmente eram só pra quem não pôde ir na aula. Pra quem faltava. Pra quem não pegou a... Pra revisar essas coisas. E por causa da pandemia. Ficou completamente online. Então... Infelizmente é isso. Quando eu der esse curso novamente. Talvez ele mude. Talvez eu adapte novas coisas. Talvez eu faça novas ideias. E de preferencialmente. Vou tentar dar esse curso. Logicamente. Presencialmente. E não online. Mas já tem aqui todo um instrumento de trabalho. Que é um material mesmo. Mesmo que seja audiovisual. É um material. É tipo uma postila. Que eu acabei fazendo. Então tem todo esse material de embasamento. De ponto de partida também. Pra mim mesmo. Quando eu vier a trabalhar novamente. Com esse curso de ensino de rudimentos da... Da escrita, né? Principalmente da literatura. No caso de contos e da poesia. Mas é isso, pessoas. Eu acho que eu tô me enrolando aqui à toa. Tô enrolando vocês. Mas é uma despedida. É um vídeo de agradecimento também. Por quem viu o curso. Quem for vir a ver o curso futuramente. Dê o feedback. Se quiser entrar em contato. Entra em contato. Espero que tenha sido proveitoso. Espero que tenha ensinado alguma coisa. Se não ensinou. Pode entrar em feedback. Da mensagem. Que envia a mensagem pra mim. Não tem problema nenhum. Onde quiser enviar a mensagem. Elogiando. Se tiver alguma coisa que vocês achem útil. Ou criticando mesmo. Pode arrebentar. Não tem problema nenhum. Pode ser um pouco mais educado. Não muito. Porque daí já também exagera. Mas um pouquinho de grosseria. Não faz mal. Mas é isso pessoal. E não se esqueça. O exercício dessa última aula. É fazer um poema com o tema de despedida. O tema é a despedida. O tema é... Eu não tô conseguindo encaixar com esse tema. Eu tô me sentindo mal com ele. Mas enfim. Essa é a ideia. Eu vou agora... Fazer o outro vídeo de introdução do curso. E quem sabe eu faço um outro curso mais pra área da filosofia. Ou também volte a fazer curso da literatura. De introdução à filosofia. Eu quero fazer um curso de introdução à filosofia. É minha ideia de introdução à filosofia. Mas enfim. Eu vou fazer também. E é isso pessoas. Obrigadão. E até... Não tem muito. Eu sou péssimo em finalizar coisas. Mas é. Falou pessoal. Falou pessoal.